No castelo A ribeira encosto a cabeça A mofada na cara eu tejo Com os sonhos levados à pressa Na câmara e em baixo Lisboa, menina e moça, menina Da luz que meus olhos veem tão pura Teus seios são as folhinhas, marina Brilhão que me traz à porta de ternura Sinta-te a ponto de luz, não nada Toalha à beira-mar, estendida Lisboa, menina e moça, amada Cidade de mulher da minha vida No trairo eu passo por ti Mas na graça eu vejo perdoa Quando um povo te olha sorrir És mulher na rua E no bairro mais alto do meu sonho Põe um fado que sol e dentar Aguardente de vida e medronho Que me faz E no bairro mais Cantar todos Lisboa, menina e moça, menina Da luz que meus olhos veem tão pura Teus seios são as folhinhas Teus seios são as folhinhas, marina Brilhão que me traz à porta de ternura Cidade de ternura Cidade de mulher da minha vida Cidade é muito bordada Tua ladeira mais estendida Lisboa, menina e moça amada Cidade é mulher da minha vida Muito obrigado